Governo aloca o São Rio de Janeiro em Ressim, que celebra a proclamação de independência 28 de novembro. Administrador do município de Ressim, que celebra a proclamação de independência 28 de novembro. O município de Ressim, que celebra a proclamação de independência 28 de novembro. O município de Ressim, que celebra a proclamação de independência 28 de novembro. O município de Ressim, que celebra a proclamação de independência 28 de novembro. Encontro, preparação para a proclamação 28 de novembro. O município de Ressim, que celebra a proclamação de independência 28 de novembro. O município de Ressim, que celebra a proclamação de independência 28 de novembro.